O Ilha do Verde é um paraíso natural no Alto da Penha. Com mais de 16 mil metros quadrados, equivalente a dois campos de futebol, são praticamente quase 10 mil metros destinados para área de lazer e muita vegetação. Um verdadeiro parque privativo para toda a sua família, com mais de 270 árvores catalogadas, sendo muitas delas frutíferas. Para os amantes da natureza, viver no Ilha do Verde será um grande privilégio. E o que falar da infraestrutura desse empreendimento? É realmente incrível! São mais de 30 itens de lazer para todas as idades. Para quem tem crianças então na família, aqui será um paraíso. De verdade, gente, a sensação que você tem não é de estar em um condomínio, mas sim em um resort cinco estrelas. Não tem como não amar tudo isso. Esse é o Ilha do Verde, você cercado de vidas por todos os lados.